Pai, se liga, estamos aqui, quero dar duas perguntas para você. Primeiro, você acha que o vídeo mudou a sua vida, trabalhar com o vídeo? Mudou, pai. Mudou de um jeito que eu nunca esperava. E você acha que a molecada que sonha em trabalhar com o vídeo, o que você dá de dica, de motivação, o que você fala para a galera que quer trabalhar com o vídeo e às vezes não sabe se está no caminho certo, a galera desmotiva? Só ter fé em Deus já era, pai. Primeiramente ter fé em Deus, tá ligado? E nunca desistir do seu sonho. Depende das críticas, que vai ter crítica no começo, mas mais para frente já era, o pessoal só adora. Tenha fé em Deus e já era. Se liga a bola, pai. Nós surfamos juntos, pai. Obrigado, não viu? Tem fé em Deus só, pai. Trabalhe com vídeos, pai. Trabalhe com vídeos que a gente está no presente, não é mais o futuro, não. E aí, Luva? Luva, uma pergunta. Qual é, Elisa? Você vai ou não vai? Eu sou invaiável. Ah, meu Deus, meu Deus. Você vai ou não vai? E aí, Luva? Ah, vai? Segura bem essa luva. Melhor do mundo, né? Ai, Deus. Essa luva é boa. Melhor do mundo. Falou tão aceso, pai. Ele pode. E aí, Tungu? Falou tão aceso. Vocês querem matar o Luva, velho. Tá tudo aceso. O Farol é o Luquinho. Tá tudo aceso. Ô, Luva, qual é o MC que você mais gosta? Paulinho da Capital, parceiro. Eu queria ser ele, mano. Quando eu era pequeno. O homem é bravo. Sou fã, parceiro, do homem. Qual música, David, que tu gosta? Aquela lá, pai. Acredita, pai. Receba. O homem é bravo. É. Paulinho, qual mais tu gosta? Rian aí, parceiro. Me se limpa. Os caras, pobre e louco, pai. Esse... Ariel é a tromba. Ariel é a tromba, né? Aquele jeito. Pose, mano. Pose do Luva. Pose é o bravo. Chefinho também. Mas... Aquele jeito. Nós tudo misturado. Vambora. Vamos lá.